Estamos de volta! Falando com você, festejando também o carnaval. Fique à vontade para participar. Hoje o nosso tema é Quais os remédios que podem fazer mal ao coração? E também muitas coisas, líbida alcoólica, o pessoal usa tanto agora do carnaval, será que o seu coração está em risco? Quem conversa com a gente é o doutor Pedro Dutini, que é cardiologista, tirando as nossas dúvidas. Só quero mandar um beijo mais que especial para os meus pais hoje, já que a gente está falando de coração, porque eles completam 35 anos de casado. Deus abençoe muito vocês, viu? Isso é muito bonito de ver, até mais hoje em dia, né? Que o povo casa e já separa rapidinho, né? Mas antes, a gente vai conhecer agora, olha, Julinho Ribeiro, esse povo que está perto de você, eita povo sortudo, viu? O pessoal que ganhou o Vale Cap neste domingo, o nosso querido está aqui mesmo na Band, pertinho da gente, para anunciar esses sortudos, né, amigo? Verdade, Lucas, Gleice, boa tarde, pessoal de casa também. Aqui estão os ganhadores do Vale Cap de ontem, domingo. Primeiro sorteio, uma moto para o Mário Celso de Moraes, que é da cidade de Itaubaté, né, Mário? Sim, senhor. Comprou o Vale Cap, acreditou, ganhou uma moto aí, está dividindo? Sim. Está feliz da vida? Bastante. Leva lá um abração para a cidade de Itaubaté, já compra para o próximo domingo, né? Estou comprando. Já garante lá o seu Vale Cap. Segundo sorteio, muito obrigado. Vem para cá, Reginaldo. Reginaldo Alves, dos Reis, da cidade de Caraguatatuba, Litoral Norte, uma moto mais 3.500. 3.500. Ah, rapaz, de onde lá de Caraguá? Olaria. Olaria. Atenção, Caraguatatuba, Litoral Norte, bairro Olaria, pertinho da Martinsal, ali, né? Vamos para Caraguá, daqui a pouquinho, fazer uma festa. Leva lá um abração e pode aguardar que a gente está chegando. Ah, sim. A equipe Vale Cap aí na cidade de Caraguá. Terceiro sorteio, um gol, três ganhadores dividindo esse prêmio. O primeiro é o Percival de Jesus, Melo, que é de onde mesmo, Percival? Piracicaba. Rapaz, estava trabalhando por aqui, comprou o Vale Cap, deu certo, ganhou. Tive a sorte. Está dividindo aqui esse gol com mais dois amigos. Parabéns. Um abraço, José Cosme Dias, de onde José? Jacareí. Jacareí, sempre tem Vale Cap premiado na cidade de Jacareí. Sim, Lagoa Azul. Isso, Lagoa Azul, leva lá um abração. Vem para cá, Edson. Edson, Mariano de Souza, que é de Taubaté, Edson. Taubaté. Sim, Taubaté, sempre com Vale Cap premiado em Taubaté. Sempre com Vale Cap. Comprou, acreditou, dividiu esse gol aí, está feliz da vida. Muito, muito. Então vai lá festejar, porque afinal de contas é carnaval, né? Tem que festejar. Quarto sorteio, EcoSport, mais 20 mil reais para o Adilson Mota Ferretti do Santos. De onde, Adilson? De Ubatuba. Litoral Norte em festa. O ritmo de carnaval, né? Com certeza. Ganhou esse quarto sorteio aqui, feliz da vida. Já dá para recomendar para quem está assistindo comprar também. Ó, não perca essa chance. É isso aí, meu querido. Vai lá, bom carnaval. Alô, Ubatuba. Ainda tivemos, Lucas e Gleice, 10 giros de mil reais nos giros da sorte. Agora, para o próximo domingo, eu vou convidá-los. Amém! Amém! No primeiro sorteio. Duas motos, 150. No segundo sorteio. Um no Vivace. No terceiro. Um gol. E no quarto. Uma S10 Cabine Dubla, mais 30 mil reais. E aí, para o Lucas e Gleice, o pessoal que está assistindo aí. 10 motos nos giros da sorte é o Vale Cap. E aí, esse também ganha. Vale Cap na mão. E olho na Band. Bom Carnaval! Imagina quem ganhar essa S10, gente. Imagina quem ganhar 30 mil reais. Tem que cuidar muito bem do coração para não ter um infarto, né? Porque a pessoa vai ficar tão feliz, né? De conseguir um prêmio super legal, né? Mas falando sobre o coração, a gente vai para o Face e vê as perguntas aí do pessoal. Vamos lá. Aguenta coração esse povo aí ganhando esses prêmios bons assim, hein, gente? Gente, eita! Olha, o Edilson Souza deixou um recadinho aqui para a gente, doutor. Ele falou que tem 42 anos, que não sente nada. Dor de cabeça, dor no corpo. Parece que ele não tem problema nenhum, aparentemente. Mas aí eu aproveito para a gente deixar um alerta, então, né? Não é porque ele não está sentindo nada que ele não tem que fazer um check-up, não é mesmo? Perfeito. Acho que legal a colocação. Na verdade, o que a gente tem que ter em mente, a população que está assistindo o programa, é que a doença, geralmente as doenças cardiovasculares, elas evoluem, elas começam de maneira assintomática. Ninguém sente nada, acha que está todo mundo bem. E ela vai ter, ela vai sentir alguma coisa já quando realmente já está numa fase tardia. Quer dizer, um infarto, um acidente vascular cerebral, uma insuficiência cardíaca, tudo isso começa de maneira assintomática. E aí, se não foi tratado, se não foi verificado, se não teve um acompanhamento, um check-up médico, ela vai descobrir já numa fase já avançada, onde aí vai ter que tratar da sequela, da consequência e não da prevenção. Legal. Lembrando que você pode participar ao vivo. Aliás, agora a gente tem uma participação aí pelo telefone. Alô? Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Quem fala? O Oswaldo, boa tarde, Lucas. Boa tarde, doutor. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. É que eu tenho uma hérnia de disco e, de vez em quando, dói o peito, assim. Será que é causado pela hérnia de disco ou é algum problema no coração? E aí, doutor? Tem como? Boa tarde, Oswaldo. Pode ser, tá? Na realidade, dependendo do local da hérnia, ela pode irradiar para a região precordial, para o peito. Então, pode ter relação, sim, com a hérnia de disco. Porque a gente acha que pelo ciático, ela só vai para a perna, né? A dor da hérnia de disco. Ela pode subir. Depende de qual disco foi acometido, né? Olha só. Mas é importantíssimo, Oswaldo, que você procure um cardiologista, porque a gente tem que descartar, de qualquer maneira, a doença cardíaca. Né? Eu acho que existe a possibilidade de ser da hérnia de disco, mas também pode ser do coração. Então, vamos primeiro descartar o coração e, aí sim, sendo que não tem nada do coração, vamos tratar a hérnia de disco. E Deus te ajude, porque a hérnia de disco é difícil. Ô coisa que dói, né? Doutor, falando sobre a folia, né? Está todo mundo aí pulando o carnaval, se divertindo bastante e, às vezes, acaba abusando um pouco do físico. Tem algum risco quem, de repente, não tem uma vida tão agitada, chegar agora, nesses dias de bagunça e de folia, sobrecarregar o coração? Ou também não chega a esse ponto? É, outro ponto interessante, Lucas. Na realidade, a gente, às vezes, não se preocupa. É carnaval, vamos curtir, esquece de doença, esquece de coisa ruim. Mas a gente tem que lembrar o carnaval, principalmente para aquele cara que é sedentário, que não se trata. Ele vai estar submetendo o organismo dele a uma agitação maior, quer dizer, frequência cardíaca mais alta, pressão subindo. Além disso, o aumento da ingesta de álcool, o aumento da ingesta de energéticos, tudo isso contribuindo para subir pressão, subir frequência cardíaca, aparecimento ou não de arritmias. Então, sim, se não for aproveitar. Se for aproveitar esse carnaval, tem que ser comedidamente, porque pode aumentar o risco cardiovascular, sim. Aí, pô, vai ficar pulando. Cuidado, né, gente? Tem que ir devagar. Muita calma nessa hora, né? Tem gente na linha. Alô? Oi, Luquinha. Tudo bom? Oi, boa tarde. Quem está falando? É a Carmen. Oi, minha linda. Tudo bem? Tudo bem. Pode fazer pergunta. Está tudo ótimo. Então, Luquinha, queria fazer uma pergunta para o doutor. Eu, com a minha esposa, a gente sente uma forte dor, assim, bem no meio do peito. Sim. Sabe? E parece que tampa a respiração. Isso daí pode ser um problema do coração? Só um pouquinho. Tem alguma pergunta para ela, para a Carmen ou não? Não, na realidade, eu acho que é importante aproveitar esse espaço, Lucas. Eu venho aproveitando isso nas vezes que venho, para a gente poder deixar claro, Carmen, a dor no coração, dor no peito, ela pode ser inúmeras coisas, mas deixar claro para que o telespectador tenha pelo menos uma dica. Dor do coração é geralmente uma dor realmente em aperto ou queimação, na região precordial. Ela fica, muitas vezes, ela se irradia para ombro esquerdo, braço esquerdo, mandíbula, para a região do dorso também. E é uma dor que geralmente ela piora com o estresse, piora com o esforço físico e melhora com o repouso ou com o uso do nitrato sublingual. Mas é mais importante também deixar claro que mulheres, idosos e diabéticos, às vezes, infartam ou têm dor do coração de maneira totalmente atípica. Então, na dúvida, Carmen, a senhora e o seu esposo, vale a pena passar com o cardiologista para que possam ser feitos alguns exames de triagem, de screening, para poder descartar a doença cardíaca. Não adianta, gente. Por mais que alerte aqui, né? Na verdade, são conselhos, mas tem que buscar realmente um profissional. Vamos lá, Gleice. Vamos lá, o Davi Ramos falou aqui com a gente no recadinho, ele falou um pouco sobre excesso de peso e também sobre os cuidados com o coração. Então, vamos aproveitar esse recadinho do Davi, doutor, e vamos falar um pouquinho sobre que danos o excesso de peso pode causar ao coração, podem causar ao coração. Perfeito. O excesso de peso, ele traz com ele elevação de pressão, elevação de colesterol, elevação do açúcar e todos esses constituem os principais fatores de risco para a doença coronariana, para a doença cardíaca. Então, o excesso de peso, ele traz essas comorbidades juntas que aumentam o risco cardiovascular, aumenta a chance de um infarto, aumenta a chance de um AVC. Então, claro, na medida que você perde peso, você diminui a pressão, você melhora o perfil de colesterol, você melhora o açúcar e com isso você acaba melhorando também o risco cardiovascular. São sacrifícios, né, gente, para ter saúde, né? Fazer uma caminhadinha, fechar um pouco mais a boca, não comer tanto, para você cuidar bem do seu coração. A gente vai para um intervalo rapidinho, Gleice, mas eu vou deixar uma pergunta no ar. Será que esse energético que tanto bebem agora no Carnaval pode, de repente, complicar o coração? Pois é, Lucas, e vamos falar um pouquinho também sobre drogas, né? Infelizmente, tem muita gente aí que não toma cuidado com a saúde, que abusa no uso de drogas aí e acaba não dando muito certo não no Carnaval. Então, daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco sobre isso e você pode curtir o nosso post ali dos NetPoints, hein? 10 mil NetPoints, hein? Eu estou ligadinha aqui esperando vocês. Super Me ficou fraco, o pinguim jogou criptomita. Let's go!